Já aqui, né? Como é que é que a gente brincava no interior? Me dá a Camila Rodrigues aqui, ela tá lá em Caldas Novas. Ô Camila, peraí, olha, já mudou de roupa, já se preparou. Zeca, como é que era aquela brincadeira que a gente falava? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Então vamos sacudir aqui, porque a Camila pode. Ela pode sim. A Camila tá lá em Caldas Novas, curtindo. Curtindo não, ela tá trabalhando, né? Mas é um trabalho que tá mostrando ali como é que a galera está curtindo. Camila, tem gente de tudo quanto é canta. Eu não acredito que você vai ter coragem de descer isso aí, viu? Ó, eu já troquei de roupa, mas eu tô preparada fisicamente. Mas psicologicamente ainda não. A galera já tá chegando aqui pra descer nesse toboágua, que é o toboágua mais alto aqui do parque, 15 metros de altura. Tudo bem, seu nome? Amanda. Amanda, você é de onde? Brasília. Já desceu aqui ou é a primeira vez? Primeira vez. Tá nervosa, com medo? Ansiosa. Vamos acompanhar a descida dela? Vamos lá, vai, pode ir. Ela tava esperando a gente, vamos ver. Cruza as pernas, mulher, cruza aí. Eu já tô craque num negócio aqui, olha lá. Misericórdia, senhor. Olha aí, Aloares. Ai, eu acho que eu não tenho coragem, não. Eu acho que eu tô desistindo, inclusive, já vou me direcionar aqui pra escada pra ir embora. Mas eu vou me preparar aqui. Deixa eu perguntar esse pessoal de onde vocês são, também vai encarar esse toboágua? Também vou encarar. De onde que você é? Brasília. Tá gostando, passeando, férias? Gostando, tá de férias, né? Ficar quatro dias aqui, mas tá tudo bem, tudo tranquilo. Primeira vez que você vai descer nesse toboágua? Aqui sim, primeira vez. Como é que tá? Tá nervoso ou tá de boa? Tô de boa, né? Como é que é seu nome? Humberto. Humberto, obrigada, viu? Vamos ver mais gente de aqui que tá aqui preparando. Ó, a gente só escuta os gritos. Sei não, viu, Aloares? Sei não, não sei se eu vou ou não, não sei. Você é de onde? Rio de Janeiro. E aí, esse aqui já foi. Eu vi ele descendo. Qual que é a sensação? Me conta a sua experiência pra ver se eu vou ter coragem. Não, como um bom carioca que gosta de sol aqui, você mistura lazer com adrenalina, é muito bom. Mas a descida aqui é de boa? Dá pra... Dá aquele leve sensação de falecimento, a alma saindo do corpo ou não? Não, aqui é tranquilo porque eu sou paraquedista, então isso aqui pra mim é tranquilo. Não, ele não. Aí já tá... Ele já tem adrenalina correndo na ver. Como é que é seu nome? Eric. Eric, obrigada pela sua participação. Aloares, seguinte. Você tem coragem de encarar um desafio desse aqui? Se você tiver... Se você falar pra mim assim, tem coragem, aí eu vou. Aí daqui a pouco você me chama que aí eu vou. É... Para ver você descendo, eu vou falar que eu tenho coragem. Ô Camila, mas assim... Ah, o pessoal vai descer, gente. Olha lá. Ô Camila. São quantos metros isso aí, Camila? São 15 metros de altura que esse tobogã tem. Ele tem uma... Ele é todo aberto, né? E como ele é uma espécie de queda livre, você quase tira as costas do toboágua. Olha a velocidade que você desce e chega lá embaixo. Eu que tô aqui maquiada, toda bonita. Que jeito que eu vou chegar lá, hein, Aloares? Olha o paraquedista, já tá lá embaixo. Nem imagina, ainda bem que não tem câmera lá embaixo pra pegar depois que eu descer, né? Camila, é o seguinte. A gente tá fazendo uma votação aqui interna, viu? Se você vai, não vai. Olha aí. Gente, vai. Meu Deus. Olha aí. Ah, tem uma técnica de cruzar os braços. Ai. Você tem coragem, Zé? É. Cruza os braços e as pernas pra que a água... Pra que a água não venha direto no seu rosto, né? Porque é muito forte a descida. Pensa, 15 metros aí de queda livre. Eu já tô aprendendo todas as técnicas aqui com o pessoal pra eu não afogar, pra eu não falecer, pra eu chegar inteira lá embaixo e continuar aos ouvidos. Ô, Camila, a gente tá fazendo uma votação aqui pra saber se você vai ou não descer aí, viu? Daqui a pouco eu te chamo aí, viu? Camila Rodrigues tá curtindo Caldas Novas, data lotada de turistas do Brasil inteiro. Tem gringos, tem gente de tudo quanto é canto. É uma mistura de raças aí em Caldas Novas nesse período de férias aí. Camila, daqui a pouco eu te chamo aí, viu? Daqui a pouco eu te chamo aí pra saber se a gente vai autorizar você a descer ou não.